Nesta quinta-feira, o Parlamento da Espanha aprovou leis sobre aborto e autodeterminação de gênero. As mudanças permitem que menores a partir de 16 anos interrompam uma gravidez sem a necessidade de autorização dos pais ou mudem de sexo sem obrigatoriedade de relatórios médicos ou psicológicos. O sinal verde veio após serem superadas divergências internas no governo de coalizão de esquerda e diante da rejeição da oposição de direita, e também com parte do movimento feminista contrário no caso da mudança de sexo. A nova lei do aborto permite a interrupção de gravidez livre durante as primeiras 14 semanas de gestação. O novo juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio, é crítico do ex-juiz Sérgio Moro, que já ocupou a cadeira, além de contestar a prisão preventiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. De acordo com ele, não havia justificativa jurídica para prender uma pessoa com mais de 70 anos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta quinta-feira, Apio se definiu como um garantista e apontou que a prisão de Lula pode ter impactado no resultado das eleições de 2018. O juiz se opõe aos métodos de politização da antiga operação e chegou a chamar o trabalho de Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol de comédia e império punitivista. Durante a entrevista, ele defendeu uma revisão da tese de que a Lava Jato morreu, em uma referência ao discurso de Moro e Deltan em suas candidaturas ao Legislativo no ano passado. Moro elegeu-se senador e Deltan deputado federal, ambos pelo Estado do Paraná. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou nesta quinta-feira resolução em que defende a responsabilização e punição de todos os envolvidos nas invasões do dia 8 de janeiro, inclusive os militares e, abre aspas, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas, sob a palavra de ordem sem amnistia. O texto se refere ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como golpe e chama de quadrilha os antigos procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. O documento responsabiliza o governo Bolsonaro por provocar uma onda de violência, ódio, intolerância e discriminação na sociedade brasileira. O documento segue com exigências de punições a Bolsonaro. Em sessão realizada nesta quarta-feira, o Tribunal de Conta da União aceitou o pedido do Congresso Nacional para aferir os gastos sigilosos realizados pelo ex-presidente Bolsonaro nos meses de novembro, outubro e dezembro de 2022, ante o expressivo aumento no período de eleições. A informação consta de relatório divulgado pelo órgão. O documento foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e pelo relator do processo, ministro Antônio Anastasia. A solicitação foi feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a fim de analisar a legalidade e legitimidade de despesas efetuadas por meio do cartão de pagamento do governo federal, referindo-se ao cartão corporativo de Bolsonaro. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que uma comissão parlamentar de inquérito sobre os atos de 8 de janeiro seria redundante e poderia resultar em perda de foco da reforma tributária no Congresso Nacional. As informações são do Estadão. As declarações de Dino foram dadas quando ele chegou ao evento CEO Conference do BTG Pactual. De acordo com o ministro, a CPI é uma prerrogativa do parlamento e o governo respeita a autonomia da instituição.